Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Romero Juca, anunciaram agora há pouco a nova meta fiscal do governo. Ao vivo do Ministério da Fazenda, a repórter Luana Karen tem outras informações. Boa noite, Luana. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. A nova meta fiscal está agora estimada em R$ 170,5 bilhões, um déficit. A meta fiscal é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Quando há um déficit, como é este caso anunciado hoje, significa que o governo vai terminar o ano gastando mais do que arrecada. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, essa nova meta fiscal foi feita de forma mais realista e está mais próxima aos parâmetros de mercado. É absolutamente transparente e realista. Isto é que é importante. A mensagem fundamental é esta, que existe margens para incerteza de questões fora de controle, Não há dúvida. Mas, certamente, é uma meta realista e estimada dentro de critérios rigorosos e os mais próximos possíveis daquilo que hoje está sendo estimado pelo mercado, pelos diversos analistas independentes e pelos analistas do governo federal. Ainda de acordo com o ministro da Fazenda, foram excluídas da nova meta receitas que dependem da aprovação do Congresso Nacional ou de fatores alheios ao controle do governo federal. Já o ministro do Planejamento, Romero Juca, afirmou que os números espelham agora a realidade. O ministro Juca disse também que a nova meta fiscal também prevê a retomada ou a continuidade de investimentos e de obras, como a transposição do Rio São Francisco, a construção de estradas e investimentos na área de saúde e de defesa. Outra questão importante é a retomada de obras que são fundamentais. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco e as adutoras do Nordeste que enfrentam a seca gravíssima. Portanto, essas obras serão retomadas e ampliadas no seu ritmo de execução. Alguns outros investimentos na área de saúde, na área de defesa, serão também implementados, como também a conclusão de obras de estradas que estão em ritmo de finalização. Portanto, o que se fez durante esses dias, volto a dizer, sob o comando do ministro Henrique Meirelles, foi construir um cenário que o governo volte a governar, volte a funcionar e tenha efetivamente a condição de voltar a implementar políticas públicas para atender a sociedade. A nova meta fiscal vai ser encaminhada ao Congresso Nacional na segunda-feira da semana que vem. Os ministros esperam que o texto seja aprovado até a próxima quarta-feira. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, essa meta não deve ser revisada novamente este ano. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo sobre a nova meta fiscal do governo.